Quero começar falando do Eduardo Leite, Movimentações, a gente vinha falando bastante sobre essa possibilidade, esse convite do PSD de Kassab para que ele se filiasse ao partido e se candidatasse, concorresse à presidência. Sobre isso, houve uma novidade hoje nas redes sociais, ele fez uma postagem em resposta a uma carta que ele recebeu de integrantes do PSDB. Vamos dar uma olhada no que postou o governador do Rio Grande do Sul. Essa é a carta assinada por nomes importantes do PSDB, o presidente nacional do partido, o Bruno Araújo, também o senador Tasso Gereissati, o deputado Aécio Neves, Pimenta da Veiga, Zé Aníbal, enfim, a lista é grande, principalmente os nomes que apoiaram o Eduardo Leite na campanha, nas prévias do PSDB. A carta diz o seguinte, Caro governador Eduardo Leite, nos orgulhamos da sua trajetória, vereador, prefeito, governador do Rio Grande do Sul, sempre pelo PSDB, sempre tucano. Em todas essas etapas de uma escalada absolutamente exitosa, encontramos sua marca registrada, composta pelas necessidades, aliás, necessárias virtudes para o exercício da política, honradez, compromisso, determinação, preparo e competência. O futuro do Brasil está em jogo, outubro se avizinha, o momento é de união em torno de um projeto que recoloque a nação no caminho certo. A maioria dos brasileiros, cansada de tanto extremismo, está à espera do retorno à normalidade e nessa direção de alguém que possa liderar uma campanha ao mesmo tempo empolgante, propositiva e viável. Não admitimos a possibilidade de o perdermos nesse momento crucial para a história do Brasil. Encerra falando que o movimento cresce, reuniremos as forças necessárias, a missão será dada e, certamente, como é de costume, vitoriosamente, vitoriosamente cumprida. Estaremos juntos. Pois bem, a resposta aí de Eduardo Leite, eu quero mudar o Brasil e estou conversando com muitos que têm esse mesmo sentimento e vontade. Naturalmente, o PSDB é a conversa primeira e fundamental, já que é o meu partido há mais de 20 anos. Fico sensibilizado pela carta assinada por robusto conjunto de lideranças tucanas, todos os ex-presidentes, deputados, senadores e candidatos importantes a governos estaduais. A manifestação demonstra que o partido está alinhado com minhas preocupações com o país neste momento crucial de nossa história e me permite continuar esse diálogo interno para ver como o PSDB pretende ser protagonista no processo nacional junto com outras forças políticas do Centro Democrático.